Deixa eu te perguntar uma coisa, você já pensou em trabalhar nessa parte digital? Trabalhar pelo computador, trabalhar pelo celular, fazendo arte com inteligência artificial? Você é designer, por exemplo, e você tá fazendo ainda todas as suas artes no Photoshop, pegando aquelas fotos de banco de imagem do Shutter Shock, jogando no Photoshop, ficando meia hora, quarenta minutos mexendo ali na arte pra ela ficar boa, pra você mandar pro seu cliente, aí você gastou uma hora pra fazer uma arte. Ou você aí tá desempregado e não sabe o que vai fazer, tá tentando achar um trampo, principalmente um trampo remoto, um trampo pra você fazer assim pelo computador, pra você fazer pelo celular, o que você consegue fazer de qualquer lugar? Só precisa ter internet, vamos cair na real, né? Hoje em dia tem internet em todo lugar, né mano? Tá o Elon Musk aí, colocando internet até embaixo d'água, se você quiser. Tá pensando nisso? Você quer trabalhar com isso? Você tá querendo entrar nesse ramo digital e tá pensando em usar inteligência artificial pra entrar bem, pra entrar num negócio que tá em alta, que tá subindo? É claro! Então esse vídeo é pra você, tá? É pra você que tá querendo trabalhar, é pra você que tá querendo ganhar dinheiro, fazer a vida, crescer um negócio, fazer uma carreira em cima de trabalho online com inteligência artificial. Se liga no vídeo de hoje. Hoje a gente vai dar uma olhada aqui, né, no como é que é a operação aqui do meu negócio com o IA. Vou dar uma introdução aqui pra vocês entenderem só do que eu tô falando. Por quê? Meu negócio com o IA não é só um canal do YouTube que fica ensinando Leonardo pra todo mundo, tá? Vocês aí acompanham o canal, vocês que já seguem a gente aí. Inclusive, muito obrigado. O canal tá crescendo, tá virando um negócio muito massa. E isso tá dando muito gás pra gente aqui, pra mim. Pro Brunão também, né? O Bruno aí, ele continua no projeto, tá, gente? A gente vai falar dele hoje aqui. Só que ele tá numa outra parte do projeto, que é o que eu vou falar pra vocês hoje. Brunão, manda um salve aí pra galera aí do YouTube, ó, que assiste a gente, que acompanha a gente. Que ele tá firme e forte aqui no meu negócio com o IA ainda, hein, Brunão? Daqui dos primeiros vídeos. Manda um salve aí, Brunão. Meu querido, como é que você tá? Falar um pouquinho do meu negócio com o IA com vocês. Todo mundo aí que já deve estar acostumado, tá conseguindo ver esse projeto, tá curtindo, tá gostando. E eu também tô muito feliz de poder ajudar cada um de vocês. Salve aí, Rodrigão. Então, eu e Brunão, a gente tá desenvolvendo aqui dentro do meu negócio com o IA todo um ecossistema, né, de inteligência artificial. Já comentei num ou outro vídeo aí que a gente tem clientes, né, que a gente atende com essas soluções aqui, que a gente faz. A gente tem demandas, né, no e-commerce, a gente tem demandas pra imobiliária, a gente tem demandas pra alguns tipos de negócio aí. Até iFood a gente já fez uma coisinha ou outra. E que envolve o trabalho com inteligência artificial, né, esse trampo que a gente faz aqui de mexer no Leonardo, de ficar inventando história aqui dentro dessa ferramenta. E o vídeo de hoje é pra isso, é pra mostrar pra vocês um dos produtos que a gente tem aqui no meu negócio com o IA que a gente usa pra atender o cliente final, que a gente cobra pra fazer. Ou quais são as vantagens desse produto, né, como que eu apresento essa vantagem de inteligência artificial pro meu cliente. Como é que eu vendo esse produto, né, que é uma coisa nova, é uma parada muito recente. E eu preciso fazer todo mundo entender ainda, né, qual que é a vantagem de se pegar uma imagem com inteligência artificial, de se fazer uma imagem com inteligência artificial. Então hoje, ó, eu preparei aqui pra vocês, eu deixei até aberto aqui no Léo já, um set de imagens que eu tô usando pra fazer ambiência de produtos. Eu vou começar a falar alguns termos técnicos aqui, tá, se a galera se perder, vai no comentários ali, comenta que eu já vou explicando, tô sempre no comentário respondendo todo mundo, tá. Se você achar um comentário que eu não respondi aí em qualquer vídeo, deleta o canal agora. Nossa! Respondo todo mundo. Se eu falar alguma coisa que você não tá entendendo, me pergunta no comentário que eu respondo você. Rapidão. Então, ó, eu fiz aqui, né, eu encapsulei um produto dentro do Leonardo Iá. Eu peguei, desenvolvi uma ideia, tive uma ideia aqui, pra fazer a ambiência de produtos, transformar, pegar um produto de um cliente, um produto de uma pessoa, de uma loja, e inserir ele num ambiente de inteligência artificial. Vou abrir aqui, por exemplo, ó, o resultado final disso já. Esse produto era de um dos nossos clientes aqui, foi entregue na semana passada. É uma luminária, temos a foto dela, tirada num plano branco, né, então foi tirada em estúdio uma foto do produto. E o cliente pediu, né, na verdade a gente vendeu pro cliente, né, a gente trouxe a ideia pro cliente, e ele comprou a ideia, comprou o serviço nosso. De colocar esse produto aqui dentro de um ambiente, né, ambientar ele. Então, o que a gente fez a partir disso? A gente criou um ambiente com inteligência artificial, que, na primeira versão dele, era esse ambiente aqui, né, dentro do Leonardo aqui, eu desenvolvi esse ambiente, com outra luminária já, pra pegar justamente, né, a parte da luz aqui, a luz sendo utilizada. Com um prompt relativamente simples, eu tive que lapidar ele um pouco, né, não é algo que eu coloco e já tá certo, tá, todo o processo de inteligência artificial é assim, é demorado, é teste, você tem que entender como é que você vai chegar num prompt que vai servir pra várias imagens, ou pra um set de imagens que você vai desenvolver. Então, cheguei aqui num prompt que tava adequado pra esse produto, né, ele gerou aqui várias imagens, ó, não só uma, ele gerou várias imagens muito boas, mas eu precisava de uma imagem que fosse num ângulo certo, pra eu conseguir destacar legal o produto aqui, nesse ângulo, né, então, por isso eu fiz algumas versões, cheguei nessa imagem aqui. A partir dessa imagem aqui, eu fiz uma adaptação da imagem pra retirar essa luz aqui, no próprio Leonardo, naquela dica aí que a gente já deu no vídeo anterior, inclusive, do Canvas. Então, eu joguei no Canvas aqui, dei uma retirada nessa luminária daqui, né, retirei ela daqui com o Canvas, vou deixar fixado aqui, ó, o vídeo do Canvas, se você não sabe do que eu tô falando, né, caiu de paraquedas aqui, tá querendo trampar com isso e tá querendo aprender. Volta nesse vídeo aí, ó, do Canvas pra você entender, isso é uma das ferramentas que o Leonardo tem, essencial pra você trabalhar com o Leonardo IA, tá, eu não desenvolvi nenhum produto que não utilizasse o Canvas ainda. Se você acha que o Leo ainda é só mexer no Image Generator, não é. O Canvas, ele é muito importante pra você terminar um processo aqui dentro de produto. Então, volta no vídeo do Canvas se você não entendeu ainda como utilizar ele, pra você entender, importantíssimo. Joguei no Canvas lá e adaptei a imagem e transformei ela nisso aqui, né, então eu retirei aqui a luminária e refiz esse fundo aqui com a própria Inteligência Artificial, pra ele ficar um fundo neutro. Depois, eu peguei aqui a imagem da luminária, né, essa imagem aqui recortada, tirei esse fundo branco aqui, né, aí você pode retirar o fundo branco no Photoshop, pode ser num site que retira fundo, já tá com fundo branco bem definidinho aqui, né, então é fácil de tirar. E fiz a montagem do produto no ambiente. Olha só como ficou bonito, como ficou orgânico, como ficou legal, né, ficou maravilhoso, a minha cliente aqui que pediu esse serviço adorou essa imagem, né, essa imagem ficou incrivelmente realista, né, parece que o produto tá realmente aqui inserido nesse ambiente e tal. Cara, é uma coisa que pro cliente facilita muito, que são justamente esses argumentos que eu uso, né, os argumentos que eu falo pro cliente, explico pro cliente, pra ele entender a vantagem de se fazer isso com Inteligência Artificial. Eu não tive que contratar fotógrafo pra fazer a foto do ambiente, só a foto do produto, né, e a foto do produto, ela pode ser feita até de uma maneira bem amadora, assim, né, se você tiver aí uma câmera minimamente boa no seu celular, um iPhone 12 pra frente que seja, já dá uma foto muito ótima, já dá pra fazer essa foto aqui com fundo branco, se você tiver uma parede branca, você já consegue fazer a foto do seu produto. E aí, eu não tive, então, custo pra fazer essa foto ambientada, né, eu não tive custo de locação, eu não tive deslocamento pra ir fazer isso daqui. Então, olha o quanto é barato, olha o quanto barateia pro cliente, pra eu fazer uma foto dessa. Num custo final pro cliente, essa foto aqui, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, deve ter ficado por volta de uns 15 reais, 10 reais, uma foto dessa, né, entre 12 e 15, na verdade. Então, assim, é um custo muito baixo pra ele fazer uma foto que tá valorizando muito o produto dele, tá inserindo o produto dele num contexto que seria quase impossível de inserir sem um investimento alto, né, sem um investimento grande de mídia. Olha o poder que tem isso daqui, olha o poder que tem esse desenvolvimento de ambientes em IA. Esse é justamente o produto que a gente encapsulou, esse é um dos produtos que a gente tem aqui no Meu Negócio com o IA, que a gente tá oferecendo, né, que a gente tá ofertando pras pessoas. E, de novo, o Brunão aí, que tá com a gente desde o começo, ele nunca saiu, ele nunca, né, ele sumiu um pouquinho do canal, porque quem faz a especialidade aqui, quem estuda ferramentas e desenvolve as coisas na ferramenta, sou eu. Mas ele ajuda muito, não só ajuda, né, é o trabalho dele dentro do projeto, a vender, a trazer isso pro público, a fazer essa parte de vender a inteligência artificial. E eu faço mais a parte educacional aqui e o processo em si. E ele ajuda bastante a vender, ele faz essa parte toda de vendas e de trazer esses clientes. Então, olha só que massa, que potencial que tem, né, a ferramenta aqui do Leonardo, pra você criar um negócio do absoluto zero, né, que é o que a inteligência artificial faz, ela cria uma imagem do absoluto zero, a partir da sua imaginação. Isso é muito incrível, isso é muito poderoso, né, pra quem tá buscando esse meio de vida aí, né, de viver de internet, viver de online, viver de home office, que a galera gosta de falar. Eu já faço isso há muito tempo, né, eu já faço isso há oito anos já. Mas por fazer isso há oito anos, pra mim é muito claro quando surge uma parada dessas, né, quando surge uma oportunidade dessas. E, meu, IA, não só Leonardo, não só essa parte de imagem de IA, né, mas tudo de IA. Tá tudo, edição de vídeo com IA, edição de texto com IA, criação de texto com IA, a criação dos agentes de IA em si, tudo que tem a ver com IA. É um mercado muito em potencial hoje em dia, né, e hoje em dia a gente tá falando aqui, né, ó, do mês 6 de 2024, tá em junho de 2024, não sei se você tá vendo esse vídeo ainda em 2024, ou 2025, ou 2026, tô falando de 2024. Não tem ninguém. Sabe quando a galera fala assim, ah, quando eu cheguei aqui era tudo mato? É tudo mato agora, velho. É tudo mato agora. Tá pensando em fazer isso? Siga pra esse caminho do IA. Esse caminho do IA é muito promissor. Se você consegue sair, entender todo esse processo, criar um produto, começar a desenvolver ele, conseguir clientes ainda em 2024, você vai estourar, tá? Você vai crescer muito. Tem que manter a visão, obviamente, manter o foco, né? Não tô falando que é de graça, não é um negócio de graça, tá? Não é tigrinho, não. É trabalho duro, né? É empreendedorismo. Mas é algo que tem potencial muito grande, né? Eu não vou dizer ilimitado, mas é um potencial enorme, gigantesco. Se liga. Vou mostrar mais um exemplo aqui, ó, pra vocês entenderem. Esse exemplo aqui, eu fiz aqui especificamente, puxei aqui pra vocês, né, o quanto que eu desenvolvi, qual que foi o set de imagens, foi basicamente esse o estudo que eu fiz pra fazer essa imagem. Então, fiz essas imagens aqui, depois eu fiz algumas outras, cheguei num prompt que tava bom, então só desenvolvendo um pouco mais o prompt pra vocês aqui, né, ó. Cheguei num prompt aqui que falava de uma cena em zoom, porque eu precisava dessa câmera bem de perto ali, né, pra conseguir pegar o jeitão que tava o produto aqui já. E desenvolvi mais um textinho aqui, vou traduzir pra vocês o texto pra vocês entenderem, ó. Então, ó, uma cena em zoom, uma sala de jantar pouco iluminada durante a noite, moderna e clean, todas as paredes são beige, claro, e nada pendurado, tem algumas plantas verdes. O prompt super simples. Eu só realmente visualizei o que eu queria na imagem, trouxe pro prompt, desenvolvi versões até achar uma versão aqui que me cabe, joguei lá no canvas pra tirar a luminária e inserir a outra luminária. Quanto tempo eu demorei pra fazer isso? Se foi 10 minutos, foi muito, tá? Porque essa imagem aqui foi uma das mais rápidas que eu fiz, né, se vocês compararem aqui, ó, quantas imagens eu fiz aqui pra chegar nesse resultado aqui. Olha essas aqui, ó. Esse set aqui, ó, já tava fazendo com outro produto desse cliente. Olha quantas mais imagens eu fiz aqui, ó. Muito mais, né? Tô rolando ainda, ó. Fiz um monte de testes até eu chegar onde eu queria. Cheguei onde eu queria mais ou menos aqui. Vou mostrar pra vocês esse segundo set aí o que que eu fiz, né? Então, a imagem que eu desenvolvi no Léo é essa daqui, né? Essa daqui é a imagem que veio do Léo. Se eu não me engano, não mexi nem no canvas nessa, tá? Essa da imagem aqui eu já peguei direto lá do Léo conforme eu desenvolvi. Precisava aplicar esse produto aqui na imagem. Joguei o produto aqui, dei uma adaptada nele, né? Eu ainda uso um pouquinho do Photoshop ali e tal pra dar uma ambientada melhor no produto. Mas olha só como ele ficou bonito, ficou combinando com o ambiente. É uma decoração de parede, né? Não é uma peneira em cima, é uma decoração de parede. Ela ficou muito inserida, muito bem feita, combinando com tudo aqui. Meu, o cliente adorou também, né? De novo, um custo muito reduzido pra eu conseguir fazer uma foto muito boa e ilustrar o potencial do produto dele, né? Olha só como ficou maravilhoso, ficou lindo isso aqui. No site dele, mais maravilhoso ainda. Antes ele tinha fotos muito básicas do produto, que eram fotos tiradas com o celular no mesmo ambiente, né? Num ambiente bem igual. Então, várias fotos, mas várias fotos iguais no mesmo ambiente. Então, só troca o produto ali, mas o ambiente continua o mesmo. O site fica muito igual, o site fica muito maçante, né? Não fica dinâmico, não atrai o olhar, vende menos. Posso falar com propriedade disso, porque eu trabalho com tráfego pago, trabalho com venda de e-commerce, né? E isso é uma parte essencial ali. Você ter um bom mostruário do seu produto. Entra na Shen aí, procura relógio na Shen. Você vai ver que os caras fazem montagem com um relógio pra mostrar num pulso, num cara usando um terno, num cara numa balada. Tem várias fotos mostrando diferentes ambientes, aplicações do produto. Isso é essencial. E o IA ajuda muito nisso. Muito, muito, muito. Então, mais um produto aí, inclusive pro mesmo cliente, tá? É o mesmo cliente que desenvolve essa daqui, né? Ele desenvolveu essa daqui também. Um último aí, ó, pra vocês entenderem um cenário um pouco diferente. Em vez da ambientação, né? Da decoração aqui. A gente tá fazendo a ambientação da cortina, né? Que é algo com aplicação bem mais elaborada, né? É bem mais difícil de eu conseguir fazer isso na vida real, né? Não é só eu pendurar na parede se eu for fazer uma foto na vida real da cortina. Eu preciso instalar ela. Eu preciso furar a parede. Eu preciso instalar a cortina no ambiente, né? Como é que eu faço diferentes ambientes uma instalação de cortina dessas? Ó lá. Outro ambiente completamente diferente. Outra cortina. Tá aqui instaladinha. Olha essa aqui. Tá aqui instaladinha. Quanto que eu gastei pra fazer isso aqui? Muito pouco. 12 reais a 15 reais 10 minutos pra fazer a imagem pra criar um puta de um ambiente de luxo valorizando super o produto do cara. Olha o potencial que tem a inteligência artificial pro mercado, né? Pro mercado brasileiro principalmente. E queria até erguer aqui uma discussão que eu acho interessante. Pra quem tá empreendendo, né? Pra quem tá dentro de mercado, tá com loja online, tá fazendo dinheiro pela internet, querendo fazer dinheiro pela internet, que é você que tá assistindo até agora, né? Eu sei que você tá. Eu sei que você tá interessado. Você gostou disso aqui, né? Fala sério. É uma pouca ideia boa. O que é que eu queria discutir aqui é o seguinte. O mercado hoje, brasileiro principalmente, tá sofrendo muito com o impacto da China, né? A China tá trazendo principalmente custos, né? Com produto, com desenvolvimento, com mão de obra, com insumo, que são irreais pra quem tá produzindo aqui no Brasil, né? Então, vou trazer um exemplo fácil pra vocês entenderem do que eu tô falando. Capinha de celular. Você vai comprar uma capinha de celular da China, pode ser o container, pode ser de 100 unidades. O quanto você vai pagar numa unidade é muito menos do quanto você paga pra fazer essa capinha aqui, né? A capinha pra fazê-la aqui, você vai gastar 5, 10 vezes mais do que você comprar direto da China, né? Então, a China chegou muito forte nesses últimos anos aí, substituindo o produtor brasileiro, né? Então, você compra direto de lá, já manufaturado, só vende aqui. Isso daqui, essa solução pra ambientar os produtos, pra fazer o produto ficar mais vistoso, é uma coisa que ajuda demais o produtor brasileiro, o cara que tá produzindo aqui no Brasil, né? O cara que produz essa cortina aqui, o cara não, moça, né? Que é uma empreendedora, uma mulher, que produz esse daqui também, a decoração aqui de parede, que produz essa luminária aqui. Eles são produtores, eles fazem esses produtos aqui no Brasil. E o custo já não é dos mais baratos, né? Gastar pra fazer uma boa exibição desse produto aqui acaba com o markup, acaba com o lucro que você vai ter vendendo ele. Então o IA, ele veio muito pra ajudar o empreendedor brasileiro também nesse sentido, no sentido de custos, no sentido de você baratear toda a sua operação e de você conseguir argumentos melhores. Em vez do cara lá da China que tá vendendo também a cortina aqui, só que o cara lá ele tem talvez umas fotos muito genéricas ou fotos ruins, ele pode não tá usando ainda a inteligência artificial também pra fazer os ambientes dele lá e tal. Você pode, né? Você ou o seu cliente, no caso, né? Ele pode usar imagens com inteligência artificial. Fazer muito mais barato todo esse portfólio aqui, né? Toda essa amostra do produto e ter argumentos melhores, né? Olha como é que o meu produto é superior por causa do ambiente que ele tá. Olha esse ambiente, esse ambiente de luxo, é um ambiente classe A, assim. É um ambiente bonito, né? Olha como ele fica bonito aplicado nesse ambiente porque a gente fez um ambiente voltado pra combinar com o produto, obviamente, né? Argumento de venda. Então, olha só como fica legal. Meu, sensacional. É uma ideia assim, ó. E não é só uma ideia, tá? É uma vertente de ideias, né? Isso daqui deriva de toda essa ideia, de toda essa questão da inteligência artificial. É muito potencial o que esse mercado tem. É infinito o número de ideias, né? Ou de produtos que você pode desenvolver a partir da inteligência artificial. Hoje, eu quis trazer aqui pra vocês um dos produtos. E eu não vou mesmo mostrar o processo que eu uso pra fazer isso daqui, tá? Esse vídeo, o intuito dele não é ensinar vocês a fazerem isso daqui. Porque isso daqui é uma coisa que eu tô fazendo aqui. É uma coisa, entre aspas, né? Patenteada. Não é patenteada porque é dentro da ferramenta dos caras. Eu não tenho como patentear. Se você fizer aí, né? Um trabalho de engenharia reverso ou pensar, desenvolver um outro jeito ou um seu método pra fazer a mesma coisa e quiser vender isso daqui, faça, véi. Faça. Eu sou o único cara que tá fazendo isso daqui hoje. E eu quero que vocês façam isso também. Não exatamente igual, não precisa ser a mesma coisa, mas façam outras ideias. Desenvolvam outros produtos de outros ramos, né? De outros mercados. sensacional. O mercado tá precisando disso aqui. E eu já queria deixar aqui, né, como um gancho, né, de todo esse assunto, o quesito da mentoria que eu tô fazendo pra esse tipo de coisa, né? Então, eu tô já bolando aqui, né, dentro, que nem eu falei, desses derivados do negócio da inteligência artificial. Um dos produtos que a gente tá pensando em tirar agora e a gente quer saber de vocês, se vocês têm interesse nisso, é a mentoria de encapsulamento de produtos, né? O que que é essa mentoria? É uma mentoria onde eu vou fazer junto com vocês um produto desse, né? Então, a gente vai desenvolver junto um produto, o fluxo todo dele, né? O como fazer esse produto no Leonardo. Qual que são os passos que eu preciso fazer? Como é que eu penso a linha de raciocínio toda vez que entrar um cliente novo? Como que eu vou desenvolver isso? Criar um método pro produto de vocês ser constante, consistente, né? E vocês conseguirem, sempre que chegar um cliente novo, aplicar o método e criar o produto final pra entregar pra ele, pra vender pra ele. Esse é a mentoria, é o produto que a gente quer colocar também aí no mercado pra você que tá entrando no mercado de IA, que tá querendo desenvolver imagem com inteligência artificial, que tá querendo entrar nesse mercado do futuro aqui, que é tudo mato. Meu trabalho aqui, no meu negócio com IA, já é esse, né? Já é encapsular produtos. A gente já tem aqui pro cliente final dois ou três produtos que já estão bem definidos, esse método, esse processo, e a gente já tá ofertando. Esse daqui é um dos que mais pegou, é um dos que a gente mais conseguiu cliente, a gente já conseguiu, acho que em um mês e pouco que a gente tá com esse produto aqui, três clientes pagando um ticket aí de 500 a 700 reais pra fazer um trabalho desses. Então, olha só que potencial que essa parada tem. Em um mês eu já fiz quase 2 mil reais, se não me engano eu já fiz até mais que isso. É muito grande, né? O potencial. E a gente quer ajudar vocês a fazerem isso também. Já vieram uma ou duas pessoas aí falar comigo no link que eu já dei essa introdução, já apresentei, né? Esse tipo de solução aqui e estão super afim, né? Um dos últimos aí veio essa semana, se eu não me engano, na semana passada de Santa Catarina. Me fugiu o nome dele agora, vou ter que lembrar o nome dele. Mas ele veio falar comigo sobre a criação de VSL, né? Vídeo de venda. E pô, VSL com IA junta muito, casa muito, porque você consegue ter um bom argumento de venda bem ilustrado usando a inteligência artificial, né? Então, super certo, é um produto super bom. Ele queria pro produto dele, mas ele já tá pensando em fazer um método pra começar a vender VSL pra outras pessoas fazendo a VSL com IA. Então, já é um produto escalável, é um produto que ele pode aplicar no negócio dele e pode vender pra outras pessoas. Olha só a ramificação que eu falei, né? Que é a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Já começa a se ramificar, já começa a virar uma vertente de produtos ali em cima de uma mesma ideia. Quero ajudar vocês a fazer isso. Gente, falem comigo. Se vocês têm essa intenção, se vocês têm esse desejo de trabalhar com IA, mas não sabem por onde começar, fala comigo. Uma horinha de graça pelo link que a gente tem aqui na descrição. A gente só vai trocar uma ideia pra vocês entenderem o que vai ser feito, como que a gente vende isso, como que a gente desenvolve isso, quanto tempo demora, quantos créditos eu gasto. Nossa, eu tô pensando em um monte de coisa. Para de pensar. Clica no link, fala com a gente, pra você entender como é que já tá acontecendo. Entrou na sua realidade? Pô, eu consigo fazer isso. Faça. Você vai ganhar uma grana. Dá pra fazer pelo celular, se você quiser. Acho que a lição de hoje é essa aí. A parada que eu queria mostrar pra vocês é o potencial que o Leonardo tem pra fazer negócio de verdade, pra vender de verdade, pra transformar, né, uma coisa que pode parecer um hobby aqui ou uma coisa que é só por diversão em algo real, em algo palpável, em uma empresa, em um produto, né, em uma carreira, né. E eu quero que vocês levem isso a sério desse jeito, porque o intuito do nosso canal aqui é esse. É que vocês levem isso a sério, que vocês transformem isso, levem isso pra um próximo nível, né, transformar isso realmente em algo que vai rentabilizar vocês, que vai transformar a vida de vocês do jeito que transformou a minha vida, do jeito que transforma a vida do Brunão aí também, que eu tenho certeza que pra ele foi também uma coisa que mudou totalmente o panorama, né, totalmente a realidade dele. Acabou o vídeo, gente. Clica no link. Vamos fazer um produto junto. Vamos ganhar dinheiro. Vamos fazer essa parada virar. vamos lá.